Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo da vez de hoje é um AF de anime, um aforismo filosófico. O anime é Joran. The Princess, The Snow and Blood. Eu acho que eu tirei do episódio 4. Eu não lembro de onde eu tirei esse aforismo. Joran começou com vários aforismos episódicos e depois não fez mais. E... Paciência. Eu tava gostando. Até pensei em migrar para outro anime que faz isso também, mas não tenho certeza se vou fazer isso com outro anime, não. Mas nesse episódio 4, pelo menos, sobrou um aforismo junto de outros ali. Que é uma fala do Jerome. Como é que é o nome dele? É... Jannomi. Jannomi. É o antagonista. O primeiro vilão de Joran, que é o genocida. Que pega todo mundo que é do vilarejo do sangue azul, né? Dos habitantes diferenciados do sangue azul. E sacrifica eles e faz experimentos científicos com eles e o sangue deles e tal. É um anime difícil de entender. Eu ainda não entendi a lógica desse sangue em absoluto. Mas indo para a frase, que é isso que importa. E esse cara aqui, já mostro para vocês também. Quem é o peão da vez. Esse é o cara, o vilão, o primeiro vilão, né? O primeiro antagonista. Ele já foi derrotado. Mas ele falou uma frase literária. E eu gostei da frase que ele falou. E eu pensei, ah, vou fazer. Porque for um filosófico, eu gosto, acho legal de analisar. E por aí vai. E a frase é a seguinte. Eu não consegui falar e meus olhos falharam. Eu não estava vivo e nem morto. E eu não sabia de nada. Olhando para o coração da luz, o silêncio. Desolado e vazio é o mar. O enterro dos mortos. A terra devastada. A terra devastada, se eu não me engano, é... É o livro. Que ele está citando. O enterro dos mortos é a terra devastada. Acho que o enterro dos mortos é o conto. E... Eu não sei, eu não sei o certo. Mas... É assim, a frase é. Eu não consegui falar e meus olhos falharam. Eu não estava vivo e nem morto. E eu não sabia de nada. Olhando para o coração da luz, o silêncio. Desolado e o vazio do mar. Desolado e vazio é o mar. Desolado e vazio é o mar. Quer dizer, ele está dando uma característica para o mar. Desolado e vazio é o mar. Então... Esse livro de enterro dos mortos. Terra devastada. Eu anotei aqui de maneira genérica. Eu vou ter que pesquisar, mas... A frase é mais ou menos assim. É... Uma pessoa que não consegue falar. Que os olhos expressam. Sabe? Quando você tem uma asfixia. É... Emotiva mesmo. Que asfixia é onde a voz não sai. Mas a sensibilidade. Que é a sua expressão facial. Ou a sua expressão psicológica. Ela aparece. Então... É interessante você pensar... Nesse tipo de expressão não vocalizada. Não de linguagem direta, né? É uma expressão... Muito mais da sua... Instintiva... É... E ao mesmo tempo... É... Digamos... Automática reação. Em relação às coisas. Quando você não consegue falar. Os seus olhos... Podem falar. Ou eles falharam. Ou seja... Você já está preso... Em uma situação onde existe uma falha de comunicação completa. Tanto... Da sua voz. Quanto... Da sua expressão facial. E os seus próprios olhos já não enxergam mais. Você está ali com a visão limitada. Você ficou cego. Então é um panorama interessante de você entender. A impotência da expressão. Tem muita gente que não consegue se expressar. Mas aqui é a essência da impotência da expressão. E para além disso... Os olhos enganam. Então... Você já não consegue expressar. E o seu próprio sentido... Já está meio que... Nebuloso. Talvez... Falhando. Falhando no sentido de quê? Agonia da morte. E é a pegada. Você não está nem vivo nem morto. Continua a frase. O que é... Não estar nem vivo nem morto. O eu não estar nem vivo nem morto. Quando você pensa em situações onde você sente completamente no automático. Os seus sentidos estão no automático. As suas reações, os seus pensamentos, os seus sentimentos estão no automático. Você não consegue falar também. E os seus olhos falham. Porque eles não enxergam a realidade. O automático é a escuridão. Mas você pode entender nem vivo nem morto na metáfora de fato biológico. Onde você não consegue se expressar. Os seus olhos, eles expressam ou talvez eles falhem. Eles não têm nenhum tipo de direção. Eles estão erráticos. Eles estão cegos. E você não sente mais a vida. Mas você ainda não está morto. Você está em uma espécie de transição entre a vida e a morte. Pode ser literal de você estar morrendo. Ou uma transição de trauma. Onde você não sabe mais a verdade. Onde você é abalado, impactado por uma coisa grande demais, grandiosa demais. Que você não consegue pensar. Seu raciocínio fica entorpecido. Isso não no sentido de estar anestesiado na rotina. Mas de estar anestesiado pela situação. Então você não vive nem morre. Você paralisa. E aí continua. Não estava nem morto nem vivo. Eu não estava vivo nem morto. Eu não sabia de nada. Por que não saber? O não saber atinge exatamente nesse ponto central. É a capacidade de descobrir que se está fora do controle. Você não tem controle de nada. Não saber implica em não ter controle. Não ter poder. Você já está asfixiado. Você já não consegue se expressar. Já não sabe se está vivo. Não está sentindo direito o ambiente. Já está perdido. Completamente confuso. Embora ainda seja uma espécie de observador. De fluidor. Ainda está na situação pelo menos. Mesmo que esteja em uma situação onde os seus sentidos estão inertes. E você perceba com a sua consciência que você não sabe o que está acontecendo. Você está em uma névoa. Densa. Entendeu? É uma coisa de não saber. E você olha. Nessa névoa. Para o coração da luz. O coração da luz. Olhando para o coração da luz. O que é olhar para o coração da luz? É algo que pulsa. É algo que dá energia. Ou é algo que se torna um núcleo do negócio. Porque a luz. Ela é meio que. Digamos. Uma luz sem ponto de fuga. É algo cegante. É algo. Uma cor única. É algo entorpecente. Você não consegue dissociar nada. É tudo uma cor só. Se ela é luminosa. É extremamente branca. Você não consegue dissociar nada também. Não tem forma. Não tem contraste. Não tem sombra. É pura luz. O coração da luz. É a origem da luz. Talvez. É a energia da luz. É a pulsação luminosa. É. Enfim. O modo como o seu corpo respira. O seu corpo se move. Mesmo estando meio que. Nas últimas. Quase morto. Você não consegue falar. Seus olhos estão falhando. Falharam. Já falharam. Você não está nem vivo nem morto. E você não sabia de nada. É uma narrativa de decadência. É uma narrativa de luto. É uma narrativa de. Abraçar. A fronteira. E cruzar a fronteira. Ir para o lado da luz. O coração da luz. O núcleo da luz. Talvez. Você. Não apenas isso. Mas você acaba. Mesmo que você está com os olhos. Falhando. Em falência. Eles ainda enxergam o coração da luz. Nessa frase. E. Você ouve o silêncio. Ouvir o silêncio. É ouvir. A ausência. Completa. De. Salvação. Não tem como salvar. Quando você tem o silêncio. Quer dizer que aquilo já aconteceu. O silêncio é quando. Já não tem mais. Nenhum tipo de. Ação. Possível. De transformação. O silêncio é a ausência de. Impotência plena. Ouvir o silêncio. Olhar para a luz. O coração da luz. E o silêncio. O silêncio. Apresentando. É a derrota. E. Aí tem ainda. Continuação disso. Desolado e vazio. É o mar. Como se você estivesse na deriva. Já. Sem conseguir se expressar. Com os olhos. É. Literalmente. Pode ser metaforicamente falando. É. No sentido de que você está impotente. Com a impotência dos sentidos. Com a impotência das ações. Se sente. Tão frágil. Não se sabe mais. Se está vivo ou morto. Já. Tudo aquilo que você consegue perceber. E sentir. E interpretar. É. O nada. Esse nada. Pulsa num coração de luz. Que é. O inevitável. A luz. Ela é. Onipotente. Ela é opressiva. Talvez. Incontrolável. O silêncio. Aquilo que você. Contempla. Porque. Não existe mais barulho. Não existe movimento. Ou qualquer tipo de. Esperança. Para que você haja sobre a situação. E você chega na situação final. Que é. Estar desolado. E vazio. Desolado. Sozinho. Vazio. É. Impotente. Também. Vazio. Significa que você já perdeu. Vazio. Significa que você perdeu. Não só as esperanças. Mas tudo aquilo que te compõe. Dissolveu. Você dissolveu. A sua dignidade. A sua dignidade. Virou nada. E você está no mar. No mar. Significa que você está à deriva. Então. Está desolado. Já é uma desolação. Um campo. De solidão. Completo. É. Isolado também. Desolado. E isolado. Porque. A desolação. Ela implica. Numa espécie de. Agressão. Violentíssima. Que. Não tem. Nenhum tipo de. Defesa. E o vazio. É. Aquilo que. A. Meio que preenche. Todo o significado. E o sentido da vida. Nessa. Nessa metáfora. E. É o mar. O mar é. Uma coisa gigantesca. Massiva. Na qual. Você simplesmente. E infelizmente. Vaga. Como se. Navegasse. Ou tivesse. Boiando. Na completa. Incapacidade. De reagir. A sobre a situação. O enterro dos mortos. A terra devastada. Eu acho que é o nome do livro. E o nome da. Do conto. Eu não lembro. Vou ter que ver o episódio de novo. Foi mal. Mas eu vou acabar aqui. Numa área vazia. Então. O enterro dos mortos. É. O que? Faz sentido. Falar o nome desse negócio. Como o enterro dos mortos. É como se você tivesse. Se auto enterrando. Abandonando. As esperanças. Definitivamente. E. Abraçando a escuridão. A terra devastada. É o nome do livro mesmo. Ou do conto. Também. Não tenho certeza. Mas. É impactante. É a frase muito poética. E o Janome. Diz isso em Joran. Ou Joran. Acho que é sem U né. É Joran. Não tem U sim. É Joran. E. Eu gostei demais. Gostei demais a frase. Eu acho que. Ela é muito literária. Bem literária. E como vocês viram aqui. A leitura dela. É muito impactante. É uma situação. De fragilidade. E de submissão. E ao mesmo tempo. De. Sublime. Sabe. Uma beleza. Inerente. Uma beleza. Do fracasso. Uma beleza. Da devastação. Uma beleza. Onde você tem. Apenas que. Ver as coisas. Se transformarem. E desaparecerem. Incluindo a si mesmo. Incluindo as suas próprias. Capacidades. De interpretação. As capacidades. Sensitivas. Você é. Remessado. Ao vazio. E ao mar. Literalmente. E afunda. O mar. Não significa. Que você aboiar. Pode ser. Que você afunde. No mar. Essa foi a frase. Janome. Janome. Do. Joran. Ficou meio ruim essa CP. Por causa. Que eu devia ter. Pesquisado melhor. Essas duas últimas. Frases. E eu. Não pesquisei. Como eu faço as coisas. Muito no orgânico. Perdão. Mas. Já era. Então. É uma frase. Interessante. Principalmente. Por causa. Das metáforas. E alegorias. Que ela implica. É trágico. Dá para fazer. Correspondências com isso. Mas todas as correspondências. Vão ser. O limite. Do vazio. O limite. Da morte. Ou. Da completa derrota. E. Você. Simplesmente. Vai estar ali. Percebendo. As suas. Esperanças. Esvaírem. E você mesmo. Em certo sentido. Morrer. Sem. Poder. Fazer nada. Então. É bem isso. É uma frase. Bem. Pesada. Obrigado. Ao ouvir pessoas. E até. Um AF. De outros animes. Essa vez. Ficou um pouco mais bagunçado. Do que o normal. Mas. Paciência. Eu não sou. Perfeccionista. Vai. Assim. Mesmo. Até mais aí. Falows.